Ó, ó, ó o 3 e... Toma bala, 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 toma bal Eu rodei pra ela e ela me olhou Vogue, 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 vogue Dentro da Evoque, pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, mas eu sei Dentro da Evoque, pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Já convocou as faixas, pra subir o humor Aqui na palma que tu vai sentar, aqui na palma que tu vai fuder Já peguei de vinte pra nós embrazar, puta safada quer se entopecer Alguém ir embora, se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz vinte Os cria da palma te deixa a vontade bebida Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu E tu senta pra traficar Enquanto eu aperto Fudeu, fudeu, fudeu Na movimentação, a novinha tem a dor Lancei essa pras faixas rosas Faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lancei essa pras faixas pretas Faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem a dor Na gaveta De chapadinha na gaveta Olha o revólver Olha o revólver Olha o revólver Chamba, chamba, chambadinha Chambadinha, vai novadinha Chamba, chamba, chambadinha Vai bailar malvadão Chamba, chamba, chambadinha Chambadinha, vai novadinha Arrabesca, arrabesca, arrabesca De chapadinha na gaveta Uhum Olha o drible Tá arritmado esse tambor Beat me Tá arritmado esse tambor Olha o revólver Tá arritmado Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Eica Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não Se eu puder que é só tubarão E